Música Olá, esse é o RedeTV Notícias, o boletim informativo da RedeTV Rondônia. A obra de instalação de adutora na São Luís, aqui em Jiparaná, está paralisada por falta de pagamento do governo federal. O projeto está orçado em 22 milhões com recurso do programa de aceleração do crescimento. No final do ano passado, a obra da adutora de 500 milímetros desde Paraná, teve reinício na T11 na São Luís, atingindo aproximadamente 70% de sua extensão, que contempla 7.200 quilômetros no segundo distrito da cidade. Está faltando menos de 2 quilômetros para ser concluída, porém já tem cerca de dois meses que a obra está paralisada. O Tribunal de Justiça de Rondônia negou o pedido de eliminar Diabias Corpus, impetrado pela defesa de Winans Maciel, acusado de matar um caminhoneiro no Cone Sul de Rondônia. Ele é o suspeito de matar o caminhoneiro José Batistella, com uma pedrada na BR-364 em Vilhena. O advogado José Francisco Cândido informou que a decisão não é definitiva e que vai aguardar o julgamento do mérito. A defesa pediu a revogação da prisão preventiva de Williams Maciel. Já o desembargador Walter Oliveira avaliou que os elementos apresentados pela defesa são insuficientes para revogar a prisão no momento. A empresa que venceu o processo solicitatório para eliminação do viaduto aqui de Paraná quer concluir a obra ainda este ano. O projeto, que seria concluído em 120 dias, ganhou mais prazo, na obra orçada em R$ 134 mil, executada com recursos próprios do município, através da empresa EA Jesus Construções e Serviços. Para a execução do projeto, a empresa conta com sete profissionais trabalhando. Num total, 43 postos metálicos serão instalados com lâmpadas de vapor de sódio. Esse é o RedeTV Notícias, o informativo da RedeTV Rondônia. A qualquer momento, voltamos com mais informações.